Já se passou tanto tempo e vocês que estão em casa e vocês que estão vivendo, vocês fizeram as unidades. Antes do Teleton, a ACD só tinha uma unidade na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Hoje, são oito unidades espalhadas pelo Brasil. Qual a graça mais sagrada, além da dádiva da vida? Qual a bênção mais bonita, só quem sente acredita? Qual a emoção mais bela, que um coração traduz? Quem de nós resiste a ela, que converte a treva em luz? Que palavra poderosa, simples e maravilhosa Tão pequena e tão divina Quem não tem, não imagina Do que ela é capaz O que ela faz Amor, amor, amor Palavra mágica Que alivia a dor Faz brilhar o sol Faz brilhar a dor Não importa a idade Seja onde clame Como for O que pode ser mais lindo Do que a felicidade Num sorriso de criança A esperança e a vontade O que pode ser melhor E transformar em realidade Nossos sonhos Nossas crenças E saber que nunca é tarde Juntos já fizemos muito Mas há tanto por fazer E depende só de nós Só depende de você Deixar falar a voz Do coração Amor, amor, amor Palavra mágica Que alivia a dor Faz brilhar o sol Faz brilhar a flor Não importa a idade 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 Seja onde, quando, quando for Amor Amor, amor, amor Palavra mágica Não importa a idade Não importa a idade Não importa a idade Seja onde, quando, como for Não importa a idade Não importa a idade A dança do zini é diferente A dança do zini é diferente A dança do zini Dança do zini Dança do zini Dança do zini Quero ver aí Dança, vamos lá E agora? 13 milhões e quinhentos mil 14 milhões e quinhentos 14 milhões e duzentos 14 milhões e duzentos Faltam 3 mil Faltam 3 milhões Olha, troca aquele 4 por 15 1 milhão de reais Uuuu Que maravilha Já estamos com 15 milhões Uuuu 26 mil Eu não falei que nós íamos alcançar os 17 milhões? Você falou, Silvio, você é bárbaro Mas ainda não alcançamos não É, mas deixa ver aí Ainda não alcançamos não Mas vamos chegar Vamos chegar? Vamos Vamos lá, vamos ver Vai Vai Brasil Vai Graças a Deus Alcançamos mais de 17 milhões de reais A uma hora e 30 minutos do domingo Alcançamos mais uma unidade da ACD Onde será? Onde será? Onde será? A 2019 Que podemả? Onde será? Amém. 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 Amém.